Jesus, quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu para estar na presença dEle, louvando e bem-dizendo o nome do Senhor. Mais uma oportunidade, respirando-a de graça e sobrevivendo o dia de ontem. Ontem foi um dia maravilhoso, foi um banquete mais lindo aqui na Terra, que é a Santa Ceia do Senhor. Alimentamos a nossa alma ontem por mais um mês. Para a glória e honra do Senhor, juntamente com meus pastores, alguns irmãos, porque não pode haver aglomeração. Jesus, Ele também, Ele obedecia a lei da Terra. Numa ocasião, os discípulos estavam sem dinheiro para pagar o tributo a César. Aí Jesus pediu para que eles fossem no mar. E eles pescaram peixe, e lá dentro do peixe estava a moeda para pagar o tributo a César. E Jesus disse, vai, paga por vós e por mim, porque daí César que é de César, daí a Deus que é de Deus e a César que é de César. Então, nós temos que ser obedientes à lei. E primeiramente, o nosso Deus. Estamos confiando que tudo isso vai passar. Né, irmãos? Embora as pessoas ficaram desesperadas, passou, mas ainda está matando. Câncer, eles não colocam na mídia, as pessoas estão desesperadas, apavoradas, não saem nem dentro de casa para comprar alimento. Mesmo com máscara, eles acham bem não sair, mas nós confiamos no Senhor. Podem sair sim, desde que estejam com máscara. Mas, eu criei no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem confia nesta palavra e fazer esta campanha, pode acreditar, irmão. Pode ter fé que Deus entrará na tua casa com salvação. Amém? Nós todos vamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero agradecer já as irmãs que estão entrando, a minha prima Creuza. Beijo, minha linda, minha prima amiga. Ela acredita muito, irmão, ela crê muito no Senhor Jesus. Ela sabe do meu testemunho, ela me conheceu antes e depois que eu voltei para Jesus. Ela sabe o que Deus fez na minha vida e poderá fazer na vida de cada um de vocês. Também, a irmã Lediane está conosco. A Leninha, Diaconisa Leninha. Paz do Senhor. A irmã Débora Fernandes. Só Deus sabe como que a gente está para fazer esta live, irmã. O que nós enfrentamos no dia a dia. Mas tudo é para a glória e honra do Senhor. Deus sabe como está o meu e teu coração. Ele conhece a tua casa. Ele conhece o teu endereço. Ele sabe onde você mora. O que você está pensando. O que você passou no dia de hoje. Ele sabe tudo. Ele não dorme. Ele não tosqueleja. A Bíblia está dizendo que Jesus, como homem, dormiu no barco. Mas, como Deus, Ele é guarda de Israel. Que vela pelo seu povo. Coisa linda também, irmã. A palavra de Deus diz que a noite toda Ele guarda o seu povo. Mas, pela manhã, Ele derrama as tuas misericórdias. É por isso que eu estou aqui, mais uma vez, com esta campanha. É pela misericórdia e a bondade do Senhor. Irmã Jane também está na live. Deus abençoe, irmã Jane. Seja bem-vinda nesta campanha. Irmã Fátima Duarte. De novo, também na campanha. Irmã Débora, né? Já falei. Aleluia. Glória a Deus. Ela fez a última campanha. Foi no médico fazer exame. Hoje, o médico fez o exame e falou se eu tinha certeza que era aquela perna mesmo. Porque não tinha nem vestígio do que eu tive alguma trombose. Aleluia. Oh, Glória. Limbalas, suricanda, rabaxurianda, labadas. Olha só, irmão, testemunho dessa irmã, Débora. Ela teve trombose, irmão. Sabe o que é isso? Leva a morte. E o médico fez o exame. Jesus curou ela, irmãos. Da depressão, da opressão. Então, Jesus curou ela da trombose. Ela está dizendo aí, quem pode acompanhar aí, quem viu aí, olha. Não passe, não passe devagar aí para vocês verem. E ele perguntou para ela se ela tinha certeza que ela teve trombose. Porque não tem nenhum vestígio que ela teve trombose. Deus é maravilhoso. Ele vai entrar na tua casa. Na tua alma, na tua vida. No teu íntimo. Ele vai entrar agora, através dessa oração. Oremos ao Senhor, irmãos. Não podemos esperar mais. Irmão Valdirene, minha prima. Oi, prima. Tudo bem, fia? Dá um beijo na sua família aí. A Jane também. A irmã Elisângela. Também uma amiga minha. Ele manda a fé. Deus abençoe vocês, viu? E vamos entrar, mulherada. Vamos entrar nessa campanha em nome de Jesus com a nossa fé. Jesus curou a irmã Débora de uma trombose. Curou de depressão. Libertou ela. Ela estava, irmã, praticamente como morta. E Jesus ressuscitou a irmã Débora. E vai ressuscitar você, a sua casa. Tudo para a glória e honra do Senhor. Não é porque nós merecemos, não. É a misericórdia que Ele derrama sobre nós. Irmã Creus, a minha prima. Creia, filha, que Deus vai visitar a tua mãe, a tua casa. Coloca os nomes aí dos seus filhos. Coloca o nome das pessoas que você quer que Jesus entre com salvação, com libertação. Pode colocar. Serão mais de 100 mulheres que estarão orando por você, orando por mim, orando pela nossa casa. Coloca os nomes aí para nós entrar em oração já. Aleluia, Jânio, Robson, que Deus possa visitar ele, também seu filho. Aline, que Deus possa visitar o Fábio, seus filhinhos. A Divanir, sua casa. Entrar com salvação também. Mã Débora, na vida das suas filhas. Não me lembro o nome de uma. Mas visita o teu esposo também. Glória a Deus. É uma Lisângela. Coloca o nome, irmãs. Nós vamos estar orando. Amém? Vamos entrar em oração. Amado Deus, querido Pai e Salvador Jesus Cristo. Eu quero lhe agradecer do fundo da minha alma, do meu coração, Senhor. Eu quero lhe agradecer, ó Pai, pela tua infinita misericórdia nos alcançar todos os dias pela manhã. Como aquele homem que gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E antes até mesmo dele gritar, o Senhor já sabia que ele estaria ali no caminho. O Senhor sabia, Jesus. O Senhor sabe de tudo que vai acontecer, o que está acontecendo. Perdoando nossos pecados, nossas falhas e pensamentos, obras, palavras ou gestos, Senhor. Eu quero te pedir agora, Senhor, entra na vida, Senhor, na família, Pai do Valdinês. Senhor Jesus, Senhor amado, da Cléo, visita, Senhor Jesus, toda a sua casa. Visita a Nilza, Senhor, e toda a sua casa, a sua família, seus filhos. Eu não lembro, Senhor, o nome de todos, mas o Marquinho, Aline, Senhor. Visita a minha irmã, Suzano, Jessé, o Silas. A sua esposa, a Luana, seus filhinhos, Senhor, irmão José Rubens. Pai querido, meu cunhado, visita agora, Senhor, em nome do Ramã, da Rabaxuri, canta, Rabadai. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Oh, papai querido, entra também na vida da irmã Jane, da irmã Débora, em toda a sua casa, sua família, Senhor. Vai visitando a irmã Elizabeth, Pai, a irmã Elisângela, a irmã também, Senhor Jesus, Abel. Vai visitando a sua casa, a sua família. Quantos nomes, Senhor Jesus, para nós falarmos. Mas, Senhor Jesus, Tu vai alcançar um por um. Na, na, plo, plo, decanta, Rabaxuri. Aleluia. Eu posso sentir a Tua presença, Senhor. A Tua presença, Pai querido, é muito grande. Aleluia. É sinal que o Senhor está recebendo, Pai, esta campanha no dia de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai libertando, vai curando, vai salvando, meu Senhor. Com o poder do Teu sonho, o poder das Tuas mãos, Senhor, pode entrar nesse coração agora. E transbordar, Senhor Jesus, mudar, Senhor, o pensamento. Senhor, libertar dessa opressão, dessa depressão, dessa enfermidade, dessa ferida. Senhor Jesus, Satanás entrou no meio desta família, desse casamento. E quis destruir, meu Senhor, está com o plano de destruir. Pai querido, a intenção de Satanás é separar, é matar, roubar e destruir. Mas o meu Senhor veio pra dar vida e vida com abundância. Veio construir, libertar e salvar. Aleluia. Entra, corra, manda, arraço, vou cantar a batalha. Tu não tem poder sobre os nossos filhos, Satanás. Tu não tem poder sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Porque o Senhor é dono da nossa vida. O Senhor é dono da nossa casa. Ele vai entrar na nossa casa e fazer o que Ele quiser, Satanás. Você não pode fazer o que tu quer, não. É no nome de Jesus Cristo que eu te expulso, te repreendo. Juntamente com as mulheres de Deus, as irmãs de oração. Nós estamos te repreendendo. Em nome do Senhor Jesus, tu não tem poder pra penetrar. Se você entrou como intruso nessa casa, tu vai sair desse casamento. Tu vai sair desse jovem espírito de rebeldia, espírito maligno. Se ir andando com esse jovem, com essa criança, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tu tem se levantado com unhas e dente para devorar-nos. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós nos sermos devorados por ti. É no nome de Jesus que eu te repreendo agora. Saia dessas vidas. Sai da casa dos pastores. Se você quiser entrar, você não pode entrar porque o sangue do cordeiro está ali. Na casa de Aconiza, Kelly, Adriana, Marli, a Rosa, a Rosa Mendoza, a Rosa Maria. Entra agora, meu Senhor. Do lado, tu pode entrar, papai. Aleluia. Ah, Senhor, entra também na casa do presbítero Luiz. Sua casa, sua família. Diácono Ed, sua família. Senhor, vai entrando, meu Deus, nessa casa. Senhor Jesus, Senhor amado, essas irmãs que estão acompanhando esta live, essa campanha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Visita agora também o meu esposo, Senhor. Visita a casa dele, chamado Coração. Pai querido, seus patrões, seus colegas de serviço. Pai querido, vai entrando também na casa do meu irmão Manuel, Senhor. Faça morada, Jesus, daquele coração. Oh, Jesus, seus filhinhos, Senhor, que estão lá no Rio. Pai, seus netinhos, Deus. Visita meu irmão Eliseu, Senhor, minha cunhada Daniela, Senhor Alice, Pai. Senhor, nós te convidamos nesta noite. Aleluia. Oh, Senhor, porque eu e minha casa serviremos a Ti, Senhor. Satanás não quer, Pai, que nós servimos a Ti, mas nós vamos servindo, Pai, até o dia da Tua volta, Pai. Dá-nos força. Visita a casa dos pastores, Senhor Jesus. A casa das pastoras, das missionárias. Naqueles que levam a Tua palavra, Senhor, visita também os hospitais, os manicônios. Senhor, as casas noturnas, Senhor. Pai querido, as meretrizes, Pai, salva aquelas vidas que estão caindo na sagenda. Aqueles andarilhos, Senhor, os moradores de rua, Pai. Uns estão comendo lixo, Jesus. Deus, se todos, Pai querido, se todos, meu Deus, ajudassem, Pai, não existiria, Senhor Jesus, a falta de pão, Pai, para eles, meu Deus. Não faltaria, Senhor, não faltaria pão para eles, meu Deus, se todos ajudassem um pouco, Pai. É para a Tua glória que eu te peço, Senhor, aleluias. Visita também todos que estão doentes, meu Deus. Tanta enfermidade, eu sou lá na terra. Mas uns acham, Senhor, que é só coronavírus, que temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar, sim, Senhor. E te servir melhor, Pai. E acreditar em Ti, Pai querido. Nos livramento, na bonança. Na alegria, na paz. Na libertação e na salvação, Pai. Aleluia. Estou vendo, irmãos, pelos olhos da fé. Deus enviando um anjo na Tua casa, dando livramento. Aleluia, aleluia. colocando algumas coisas no lugar, aleluias, irmão, o que acontecer, não se atemorize, não se desespere, é o próprio Deus trabalhando, aleluia, 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 porque esta campanha, Senhor, não é minha, é Tua, Pai, Senhor, aqueles que fizeram votos desimistos, contribuindo na campanha, dá vitória, Senhor, dá, Senhor, cem vezes mais na vida de cada um que tem ajudado, meu Deus, Senhor Jesus, Senhor amado, a casa da Manverlane, seu esposo, suas filhinhas, Pai, sua sogra, sua mãe, toda sua parentela, visita a mãe Érica, Senhor, irmão Adriano, eu repreendo essa enfermidade agora, sai, em nome de Jesus, Tu não pode resistir, não é enfermidade, que pode ficar de pé diante do nosso Deus, aleluia, toda pressão alta, todo inchaço, meu Senhor, todo mal, no fígado, no baço, no estômago, na cabeça, planta do pé, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, esse nervo inflamado, Senhor Jesus, Senhor amado, essa sinusite, não vai ficar aí, porque Tu não nasceu aí, não, sai agora, em nome de Jesus Cristo, olha, Senhor, quantas pessoas dizendo que não dorme à noite, eu repreendo agora, em nome de Jesus, dá um calmante, Senhor, esse calmante chama sangue de Jesus, tem poder, para repreender esse espírito, roubar sono, dá um sono tranquilo, abençoado, Senhor, a cada um, Papai, aleluia, e aqueles, meu Senhor, que diz que perdeu o seu emprego, não, Senhor, o Senhor tem surpresa para crente que crê, crente que vai continuar acreditando, cumprindo os Teus mandamentos, cumprindo a Tua vontade, meu Senhor, Tu não deixarás, Senhor Jesus, eles caírem, eles se derrotarem, não, Pai, Tu não vai deixar, Pai, oh, aleluia, oh, glórias, siriba, alaia, surianda, alaia, as esposas das Tuas servas que ainda, Senhor Jesus, não te aceitaram os filhos, Senhor, que estão presos, quantos estão presos, Senhor, dentro de casa, Pai, já não oro, o Senhor não consegue mais orar, nem te glorificar, Senhor, oh, Papai querido, ajuda a Tua serva, levanta ela, meu Senhor, receba os louvores, adoração, testemunho, muitos vão dar, Senhor, os livramentos que vai acontecer, Pai, é para a Tua glória, eu apresento nossos governantes, minha rua, meu país, minha nação, as nações que estão também pessoas, Senhor Jesus morrendo, eles só colocam na mídia, que estão morrendo, coronavírus, coronavírus, já colocando culpa, mas a morte, Senhor Jesus, só o Senhor tem controle, Senhor Jesus, Senhor amado, ouve, Senhor Jesus, um testemunho na Tua palavra, Senhor, que Jó foi, Senhor Jesus, até mesmo testado a sua fé, a sua perseverança, Senhor Jesus, em Ti, Pai, a sua fidelidade para contigo, Satanás tocou em tudo, menos na vida de Jó, porque quem controla a vida é o Senhor, Pai querido, Pai amado, nós podemos até lutar contra a nossa carne, mas quem manda no Espírito é o Senhor, e toda a alma pertence a Ti, Senhor, não tem poder, essa pessoa que está aí pensando em se matar, eu te repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Senhor Jesus, ainda não é o fim, nós temos o Senhor como nosso conselheiro, príncipe da paz, Senhor, traz paz dentro dessa casa, traz paz dentro desse interior, Pai, Jesus visita meus irmãos da Bahia, em todos os estados, países, Senhor, que lá tem uma Tua serva, Senhor, tem um filho na fé, Pai, vai visitando os católicos, espíritas, budistas, genuítas, Pai queridos, maçônicos, Pai, eles têm uma alma apresentar a Ti, Pai, visita a Mãe Betânia, a Senhora Débora, também, Senhor Jesus, a Deise, o Júnior, olha Satanás, tu não tem poder sobre a vida desses casais, tu não tem poder, Senhor Senhor Jesus, visita agora o irmão Josuel, a mamatilde, Senhor, a Débora, o irmão Luiz, papai vai visitando a Maureni, Senhor Jesus, irmão José Luiz, Pai querido, Pai amado, vai visitando agora a Flávia, Senhor, a Flavinha, seu esposo Márcio, seu filhinho Davi, Senhor Jesus, a Cássia, o Edgar, Senhor, todos os meus irmãos ali da Bahia, arandi, Senhor Jesus, o seu esposo, Pai, sua casa, Senhor a Telma, Senhor a Mãe Luzia, Senhor Jesus, Senhor amado, também Márlindo, seus filhos, vai salvando, vai libertando, dá o livramento para o Mateus, o filho da Mãe Luzia, Senhor, alcança ele, Pai, visita a sua esposa Renata, seu filhinho, a Josiane, Pai querido Tiago, vai visitando agora, meu Senhor, aleluia, a Marlene, a Marleia, Maria, Senhor Diogo, Pai, Senhor Jesus, também a Mônica, meu Pai, vai visitando também, Senhor Jesus, as casas, as filhas, Senhor da Diáconis, a Adriana, a sua sogra, meu Deus, a minha sogra, minhas cunhadas, vai visitando agora, a Ana Júlia, a Creus, as filhinhas delas, Senhor Jesus, a Carol, a Senhor, meu sobrinho, Senhor Otávio, Senhor Jesus, Rafael, Senhor, vai visitando todos os filhos das minhas cunhadas, um por um, meu Senhor, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós estamos te pedindo, no meu nome diz a tua palavra, colocar as mãos sobre os enfermos e serão curados, é no teu nome, Jesus, não no nome de ninguém, Pai, não é com amuleto, Senhor, é no teu nome, sobre este sangue e carmesim que tu derramaste na cruz do Calvário, nós cremos, Senhor, visita o meu Felipe, Senhor, a minha Samira, visita a minha filha Marta, que é a minha pastora, minha amiga, Senhor, visita meus netos, Mateus, Senhor, a Bianca, a Melissa, Senhor, a sua família, Senhor, lá em Sorocaba, meu Pai, o Enzo, Guilherme, Senhor, Ariane, meu Pai, visita a Paulinha, a irmã Ângela, o filho dela, Senhor Jesus, os filhos da tua serva, meu Deus, o Alexandre, Pai, o Fernando, Senhor, sua casa, a Diaconisa Mara, Senhor Jesus, sua casa, visita o Henrique, Senhor, vai visitando meu Pai, o Caique, Senhor Jesus, vai visitando meu Deus, John, Senhor Jesus, a Catarina, Senhor, o Gustavo, a Daniela, Pai, Jesus querido, Diaconisa Kelly, seu esposo, seus filhos, vai visitando agora, a irmã Ivone, Senhor, sua casa, que elas possam dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós vamos te servir com uma alegria, Senhor, do fundo da nossa alma, do nosso coração, aleluia, vai visitando meu Deus, aleluia, vai repreendendo toda qualquer enfermidade, Senhor, dá-nos vida, saúde, Pai, para nós poder glorificar o teu nome, Senhor, mesmo em prova, mesmo na alegria, na dor, glorificamos o nome do Senhor, porque, Senhor, eu te dou glória, não pelas coisas que tu faz por mim, mas pelo que o Senhor é na minha vida, me tirou do lamaçal do pecado, resgatou a minha alma do inferno, Senhor Jesus, Senhor amado, me trouxe, Pai do Munturo, eu não era nada, eu era um pouco, Senhor, era um pedaço de caco de dele, eu era caco, eu era pó, Senhor, o Senhor juntou caquinho por caquinho, Senhor, ó Jesus, tu és o meu roleiro, Senhor, tu és o meu Deus, meu amigo e posso confiar, a minha mãe me ensinou, meus pais me ensinaram esse Deus maravilhoso, servir a ti em todo momento da nossa vida, seja na dor, seja na alegria, é bom casamento, Senhor Jesus, quantos casamentos estão sendo desfeitos, esqueceram da promessa que fizeram para o outro, diante do teu altar, Senhor, faltando tudo, nós seremos um com o outro, é na alegria, na dor, na pobreza, na riqueza, ó Jesus, ó Jesus, surpreende, Pai, se dizimista, surpreende, Senhor Jesus, esse que perdeu o seu emprego, ó Jesus, não perdeu o nome contigo, ninguém perde nada, aleluia, ó glórias, não deixa faltar o pão para tuas servas, surpreenda cada um, Senhor, e vamos dizer todos nós juntos, eu e minha casa, a irmã Sueli, visita ela, a irmã Sueli Salles, a Valdireno, Lucas, a Fátima, a Sulina, minha tia, Senhor, traz saúde para aquelas pernas dela, Deus, passa tuas mãos sanguentadas, Jesus, sobre a alma, o coração dela, tira, Senhor, toda depressão, toda angústia, visita a minha prima D, Senhor, a sua filha Aline, dá o livramento, meu Deus, ai, Jesus amado, vai tirando, Senhor Jesus, toda soberba, Pai, vai tirando, meu Senhor, do nosso meio, Senhor Jesus, todo orgulho, toda oposição, toda acusação, toda traição, Pai, o amor supera tudo isso, dai-nos amor, Jesus, se eu me esquecer de alguém, Pai, lembra aí, Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso mesmo, Alexandre, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, visita todos nossos primos, parentes, eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, lemos a palavra do Senhor, que é o início dessa campanha, em Josué 24, Glória a Deus, quem já achou, vai dando glória aí, quem não achou, vai achar rapidinho, Glória a Deus, aleluia, glória, 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 glória 15, aqui irmãos, Josué, Deus fez ele lembrar de tudo que Deus fez para ele, ele trouxe na memória de Josué, se você esqueceu que Deus já fez para você lá atrás, está angustiado, está desesperada, porque Deus ainda não te deu essa vitória aí, Deus trouxe na memória de Josué, no 15, diz aqui, vamos ler do 14, Josué renova a aliança com seu povo, Josué 24, 14, diz assim, agora pois temei ao Senhor, e sirva-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, além do Rio e do Egito, o serviu e serve ao Senhor, porém se vós parece mal aos vossos olhos, serve ao Senhor, escolhei, escolhei hoje a quem se vais e aos deuses, a quem se vais vossos pais, que estava além do Rio, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, só Deus sabe, irmão, como está o meu coração, para fazer essa campanha com vocês, muitos irmãos pediram mais uma campanha, e eu orei ao Senhor e o Senhor me deu esse tema, aleluia, muitos lares destruídos, muitas pessoas se matando, outras pessoas se destruindo a si mesmo, outros se afastando da presença do Senhor cada vez mais, outros se achegando e assim por diante, então Josué faz uma nova aliança com o seu povo, lá no 24, no 1º, está dizendo que Josué, Deus traz na memória dele as bênçãos passadas, as bênçãos concedidas pelo próprio Deus, os livramentos que Deus deu a Josué lá atrás, e aqui no 14 fala que Josué renova a aliança com o seu povo, porque assim como Deus renovou a aliança entre ele e Josué, Josué também se viu, né, por direito, renovar a aliança que fez com o povo, ele está dizendo agora, pois temei ao Senhor, serve a ele com sinceridade, vamos servir a ele com sinceridade no nosso coração, vamos pedir para o Senhor paciência, amor, perseverança, porque muitas das vezes, irmãos, nós somos carne e o inimigo, ele quer ver onde está o nosso ponto fraco para nós desistir, quando nós fazemos uma campanha, o Senhor está recebendo, irmão, as nossas orações, nosso jejum, mas Satanás, ele provoca outras coisas piores para nós parar, porque não vai adiantar você fazer esta campanha, não vai adiantar você continuar no caminho do Senhor, olha o que eu estou fazendo, olha o que está acontecendo, ele começa a mostrar coisas terríveis, aleluia, mas o Senhor está dizendo aqui que Josué foi capacitado para fazer uma nova aliança com o povo, ele fez uma aliança, vamos servir ao Senhor com sinceridade, vamos voltar-se para ele, vamos acreditar mais nele, vamos ser fiel a ele, aleluia, com verdade, deitar fora esses deuses, essas coisas ruins que estão dentro dos vossos corações, dentro das suas tendas, jogar aí fora, colocar aí para fora, os ídolos, joga tudo dentro do rio, quer dizer, joga para fora e vamos servir ao Senhor, ele está dizendo isso, irmão, para nós retirar para fora, colocar para fora essa magra, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa enfermidade na alma, no espírito, toda afronta que você tem tido, toda rebelião que Satanás está provocando dentro da sua casa, usando alguém para se rebeliar contra ti, contra o teu Deus, nesta noite o meu Senhor manda anjo com a espada desembanhada, aleluia, mas Josué fez aquele povo saber que nós temos que servir a Deus com sinceridade, com amor, com perseverança, não acreditando em Deus que fez, hoje vai fazer amanhã também, acreditar que Deus já fez no passado por mim e por você, ele traz em memória a Josué, Josué, lembra que eu já fiz para você, para este povo lá atrás, agora vai lá e renova, eu renovo a aliança, Deus está renovando, aleluia, prometimento, promessas, ele está renovando promessas na tua vida, mesmo com essa situação que está assolando o mundo inteiro, o meu Senhor manda dizer para você, aleluia, louvado e agradecido, o nome do Senhor vai ter surpresa, Satanás não vai rir da tua cara não, não vai te afrontar não, porque o meu Senhor está pedindo para Josué fazer uma nova aliança com o povo, então ele está dizendo aqui, aconselhando o povo, vamos servir a Deus com sinceridade, povo, vamos deixar os costumes, mais costumes para lá, vamos tirar fora do nosso coração, da nossa casa, tem alguma coisa dentro da tua casa, irmã, que não está agradando o Senhor, tira, tira, em nome de Jesus, Deus vai mostrar para você, aleluia, louvado e engrandecido, é o nome do Senhor, não deixe, irmã, colocarem rap dentro da sua casa, quem manda na tua casa é o Espírito Santo, você e teu esposo, não deixe, irmã, fazer o que quer dentro da sua casa, não, é isso que Josué estava falando, joga dentro do Egito, além do Egito, que tiver alguma coisa, no Egito, irmã, tinha cebolas boas, pepinos bons, sim, tinha coisa boa, mas era muita coisa suja lá dentro, era muita coisa que desagradava o Senhor, então alguma coisa está desagradando o Senhor, então Josué chamou aquele povo para falar, olha, serve o Senhor com alegria, serve o Senhor com paz, com convicção que Deus vai fazer, aleluia, muitos estão desesperados, estão perdendo emprego, mas Jesus não vai deixar você faltar pão, não vai faltar o pão, não vai faltar o dinheiro para você pagar essa dívida, o Senhor pode apagar o teu nome dessa, do computador lá do Serasa, o Senhor pode, irmã, providenciar o aluguel para você, Ele ainda usa corvo, aleluia, para abençoar, trazer pão, manar do céu, Ele está dizendo, porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você vai? Se você parece mal, se parecer mal aos seus olhos, servir ao Senhor com sinceridade? O Senhor está dizendo aqui, escolhei hoje, a quem você vai servir? Escolhe, quem que você vai servir se não é esse Deus Todo-Poderoso que pode libertar, pode salvar, pode curar, pode mudar a situação, virar o cativeiro, entrar dentro do coração e fazer uma obra grande nesse coração duro, perverso? Quem você vai servir? O Senhor está falando aqui, ó, José, fala para esse povo escolher para quem eles vão servir, se está sendo ruim me servir, se está sendo, eles estão padecendo, eles estão cansados de me servir, eles estão calejados de me servir, estão cansados dessa situação, estão cansados de passar por isso, vai lá, escolhe quem você vai servir, olha, Ele está dando livre-arbito aqui, mano, se o Deus que você está servindo, você está se cansando, aleluia, Ele está pedindo aqui, ó, falar para eles, escolher hoje a quem se vais, ousa os Deus a quem servir os vossos pais, no passado, quantas vezes, quantos pais não eram, né, de outras religiões, não adoravam outros deuses, então você vai servir eles, já que Deus não faz, para você hoje, essa situação aí, mas o que Ele já fez lá atrás? Ele está dando direito aqui, ó, te dando livre-arbítrio, porém, se vós parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor, então escolhe hoje a quem você vai servir, quem você vai servir? Eu prefiro servir o Todo-Poderoso, que é o meu Deus, o meu Jesus que morreu na cruz, ressuscitou, embora que Satanás se levanta, para nos afrontar, para nos deixar lá embaixo, envergonhado, arranca lágrima dos teus olhos, não importa, eu vou servir, continuar servindo esse Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, e Ele pode tirar essa pessoa, em nome de Jesus, só Deus, irmão, pode resgatar uma alma, que está lá no inferno, só Ele, mas Ele está te dando um livre-arbítrio, estava além do rio, ou Deus dos Amorreus, cuja terra habitais, porém, Josué está falando aqui, ó, você pode escolher o Deus dos Amorreus, saco Deus, o Deus de Baal, o Deus do Egito, o Deus de Faraó, você pode escolher, aleluia, mas Josué preferiu servir o Todo-Poderoso, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês podem escolher outros deuses, para servir, mas eu prefiro, eu e minha casa, servir ao Senhor, quem prefere servir ao Senhor, levanta a sua mão, você que está afastado do caminho do Senhor, você que está sem força para voltar para o caminho do Senhor, está servindo aí o mundo, servindo o Egito, tá bom, né, o mundo tá bom, os amigos, tá tudo bem, não me falta nada, tá faltando nada, tá com saúde, né, tá no bem bom, então, continua servindo esse Deus aí, agora, você que faz igual a aquele filho pródigo, levantar-me-ei e terei novamente com meu Pai, ele tomou atitude, ele não quis servir mais o Deus do Egito, o Deus do mundo, ele quis servir o Deus do Pai dele, o Todo-Poderoso, volte para Jesus, enquanto há tempo, e Deus está te dando uma oportunidade também, o livre-habito, para você aceitar ele de volta, porque ele já te salvou, ó, faz tempo, ele que manda na tua alma, você pode dizer, eu mando em mim, eu mando na minha vida, mas na tua alma quem manda é o Senhor, ela está na palma da mão de Deus, já foi decretado isso, você mãe, você pai, que está nessa live, nessa campanha, o nome do teu filho já está na palma da mão de Deus, não tem para onde correr, volta pelo amor, irmã, não volta pela dor, não, porque é triste voltar para esse Deus na dor, mas o Senhor tenha misericórdia de nós, e como José disse aqui, ô povo, se vocês estão vendo aí que está ruim com Deus, pode servir outros deuses, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor, diga para o teu vizinho, diga para o teu filho aí, você não quer, né, esse Deus, mas eu quero, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, não deixe Satanás se entristecer, não deixe ele dizer o contrário, amém? Quem recebe essa palavra, diga amém, eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o teu nome. Oh, louvado seja o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Oh, louvado seja o teu nome. Oh, louvado seja o teu nome. Oh, louvado seja o teu nome. Tua face. Oh, louvado seja o teu nome. 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 Aleluia, louvado seja o teu nome. Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome. Oh, louvado seja o teu nome. Olha aí. Olha aí. Diz o teu nome. Oh, louvado seja 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 o teu nome. Sobre a tua palavra, Tom,Xre o teu nome. Olha aí, Deus confirmando Que Ele vai salvar a tua casa Aleluia Oh, aleluia Deus só está confirmando, irmão Alexandre Aleluia Meu filho amado Olha aí, meus filhos amados Diz o que vê Está vendo o sequidão, né? Ossos secos do chão Quantas irmãs estão vendo isso? Mostra-me, Senhor, a tua glória Mostra o teu poder, o milagre dentro desta casa Sabe o que você crê? O exército de mar e o exército de mar e o exército No meio do vale Ele pode formar um exército No meio deste mar e no meio desta sequidão Deus pode fazer milagre, aleluia Olha Deus confirmando a palavra Eu e você serviremos ao Senhor e em nossa casa E Um pouco de paz Porque Jesus pode formar um exército de mar Profeita de mar e no meio da família Sobre a tua palavra E fazer florescer Deus vai formar um exército Aleluia Que vai servir ao Senhor Visita o Valmir, Senhor Faz um milagre também Na vida dele, na saúde dele E dá Oh Essa reação Visita nossos governantes Espírito Santo Tu pode entrar nessa nação Fazer a Tua obra Oh, rabaturi, canta Rabaturi, aleluia Eita Deus Aleluia No meio dos jovens Visita todos os jovens agora Sem um por um Tu pode fazer Um milagre Nesse vale Sobre a Tua Palavra Tudo Tudo irás fazer Toda a vida No meio desse vale Pastor Claudinei Pastora Marta Os obreiros da casa Pastora Laura Pastora Heron Os pastores amigos Muitos pastores Aleluia Pastora Oh, aleluia Pastores e todas as dominações Aleluia Vamos acreditar Que Deus tem salvação Irmãos Aleluia Oh, glória a Deus Aleluia Louvado seja Meu maior vilão Sou eu Amém Glória a Deus Aleluia Amanhã Estaremos de novo Às 19 horas No segundo dia Dessa campanha Mas não esqueço De jejuar Em favor Desses nomes Tá, irmãs Escreve aí Entra aí de novo Escreve os nomes Aí Eu vou também Anotar todos os nomes Que me foram passados Irmãs que não tem face Fiquem tranquilas Que apresentarei À meia-noite Não sei Quem vai fazer a live À meia-noite Mas Acho que é Diaconisa Adriana Não Eu não sei Quem vai ser Mas Independente de quem seja Nós vamos apresentar Vocês de novo Estaremos meia-noite Louvando e bendizendo O nome do Senhor E orando de novo Tá bom, irmãs O sono vem Mas o Senhor É a nossa força Vamos dizer É em minha casa Serviremos ao Senhor E levar você Pra cantar esse hino da vitória Jaqueline Jaque Ai, meu Deus A minha prima Lá do Canadá Oh, Deus Seja bem-vinda Minha linda Dá um beijo Em todo mundo aí Tá Cleidinha Não pôde entrar hoje Mas É Muita saudade Mas orando por vocês Tá bom A gente não esquece não Mesmo fora das lives A gente tem apresentado Todos vocês Pra mim foi uma surpresa Né A minha prima É Dá um Jóia aí Você crê Aleluia Que no poder de Deus Tá bom Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Como disse Josué Deus Deu permissão a eles Né Algum deles Se for mal Servir ao Senhor Pros seus olhos Tá sendo difícil Servir ao Senhor Pode servir outros deuses aí Mas só que você Não Mas se você Agradecer o Senhor É Servir-se Deus Com sinceridade Pode ter certeza Que a tua casa E a tua vida Será salva Em nome de Jesus Beijo Deus abençoe Tchau E aí Tchau Tchau Obrigado.